O Palmeiras ontem fez mais um jogo, não foi aquele jogo que o torcedor palmeirense está acostumado, mas o Palmeiras ontem conseguiu aí um empate fora de casa. Fez esse gol com o Murilo aos 4 minutos do segundo tempo e o Murilo fez um feito aí na sua carreira, hein? Olha só que interessante. Vou falar daqui a pouquinho. E aí pela equipe do time do Atlético Goianiense, quem marcou aí esse gol de honra, né? Gol de empate, não vamos dizer assim, foi o gol de honra. Foi o Marcos Vinícius. Beleza. Então é isso aí. Bom, o Palmeiras tem um detalhe muito interessante aqui para a gente falar, que o Murilo, ao marcar esse gol, ele registrou duas marcas importantes. Com 10 gols ele empatou com o Gustavo Gomes também neste ano, tá? Em número de gols. E com o Júnior Baiana, em 1999, que se tornou o zagueiro que mais fez gols pelos Palmeiras em uma só temporada. Então tá aí o golaço, portanto, do Murilo aí, fazendo esse jogão junto ao Palmeiras. Quem marcou o gol do Atlético Goianiense foi o Shailon aos 19 minutos do segundo tempo. O Palmeiras segue líder, só que agora a diferença caiu, viu, Samuel? Eram 12 pontos de diferença para o segundo colocado, agora a diferença está em 10 pontos. Que não muda muita coisa, na minha opinião, para o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras, se quisesse, jogava para valer. Na minha opinião, não quis para não perder a graça no campeonato brasileiro, viu? 67 pontos para o Verdão, 57 para o Internacional, que é o segundo colocado. O terceiro é o Corinthians com 54 e o Flamengo é o quarto com 52. Esse é o G4 do Brasileirão.